O Grupo Transa Local Viva é isso aí? Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí você me aceita Pra vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Vem com transa louca, vai Para de se preocupar com seus problemas Se a vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E se eu gostar E aí você me aceita Pra vida inteira Pra vida inteira Já imaginei Aqui Aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Isso é amor Grupo transa louca